e salve rapaziada começando mais um vídeo aqui para vocês hoje estamos aqui mais uma vez dentro do caminhão aqui do fh tudo dentro do meu mesmo né porque eu ando direto mesmo tô engatado na carreta do lagoa definitivamente agora vai ficar esse conjunto aí é daqui outro dia eu vou tá indo lá buscar outra carreta e ele vai ficar com esse conjunto aqui nessa carreta aqui saindo daqui da recapadora bora ali em busca de uma viagem ali ali no peixoto de azevedo agora exatamente são acho que quatro e pouco da manhã olha o outro comendo meu pai tá ali ó truque eu vou na noré aqui é um monte de caminhão lá monte de carreta né só que só tá eu e o romei aqui ó o resto já foi tudo quando é agoniato é nada vamos mais tarde um pouquinho e tomar café ali quando a gente vai e é isso aí gurezada é isso aí o freio da carreira tá bem puxado vou entrar aqui no posto de alvorte aí é é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí vamos aqui na santa helena já vamos parar ali tomar um café e prosseguir a viajada chegar no trevo aqui ó no trevo no trevo fazer o contornar o trevinho pegar para as esquerda acelerar o carro né pé cê tá doido 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 bora 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 trans oeste bora que eu quero entrar na pista e aí ó bora 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 trans oeste aí ó que legal e aí e aí e aí e aí Só o fileira, rapaz. Vou entrar aqui, gurizada, no pátio. Ver a carreta ali. Tá, pá. Abri um pouco aqui. Pá, pá, pá. Dar o balão aqui, né, piá. Pra deixar embiricado, direcionado a saída aqui, né. Já tá doido. O povo deve ver eu com essa câmera na cabeça e falar, o cara é louco. Com a câmera na cabeça, não pode um trem desse. No Pará é descendo ali já também, ó. Parar aqui que eu não tranco os caras. Olha ali, gurizada, tomar um café ali já o Vortico 6. É, gurizada, bora, bora indo aqui, ó. Tamo em cima da Serra Terra Nova aqui já. Subindo ali, daqui a pouco vamos descer. Já tomamos aquele café ali. Foi rapidão, só tomamos um café mesmo. Aqui já se jogamos. Aqui já é 6 e 6. Aí tomamos aquele café ali rapidão. Já tomamos acelerando a De Volta. Os meninos já estão indo, já estão lá, né. Na fazenda já. Aí nós tá decidindo aqui por onde nós vai. Lá tem 3 lugares pra ir. Tem 3 estradas. Tem pela... Supondo, né. Que nós falam. Não é, mas fala. Pela favelinha. Aí tem por dentro da avenida, que é perigoso. Buscar de fio, essas coisas, né. É a última opção. E tem pelo presídio. Aí pela favelinha tá muito ruim. Os que foi pela favelinha foram que não compensa. Que tá ruim demais. Tem muita valeta, muito buraco. Tá muito ruim. Aí eu acho que nós vamos lá pelo presídio. Nós passamos do lado do presídio assim, ó. Contornando ele e o corocome. Vamos ver o que chegar ali. Vamos ver o que chegar no Peixoto de Azevedo. Aí nós vemos certinho por onde nós vamos. Cabe, ó. Gurisão, você já vai deixando seu like no vídeo aí também, tá. Vai deixando seu like. Tem muita gente assistindo os vídeos aí. Eu agradeço. Mas não tá deixando o like. Bora deixar o likezinho aí. Que o YouTube certifica-se que você está gostando do vídeo. Aí ele vai começar a recomendar meus vídeos a mais pessoas, beleza. Se vocês deixarem o likezinho aí pra mim, vocês acabam me ajudando demais. Pra quem não é inscrito também, já vai apertando o botãozinho aí embaixo aí, ó. Tá escrito em vermelho. Inscreva-se. Só apertar aí em cima. Do lado tem um sininho. Você aperta em cima dele e assina e aperta o sininho que dá as notificações. É um sininho que vai tá tudo pintadinho com três vordinhas do lado dele. Aí toda vez que eu subir um vídeo novo pro YouTube, você vai ser notificado. Já chegou um vídeo novo. Positivo, gurizada. E é isso aí. Bora lá. Em busca daquele belo carregamento. É, gurizada. Tamo aqui no Peixoto de Azevedo. Tamo aqui no Peixoto, Peixoto, Peixotinho. Cê tá doido, my God. A época que é boa e acho massa, hein? Descendo seis horas e cinquenta e um minutos. Esse rádio dá interferência. Meu Deus do céu. E bora, bora. Em busca do carregamentinho, ó. Nós íamos entrar aqui, gurizada. Ó, pro lado esquerdo aí, ó. Mas o Poltafla aqui tá muito ruim aí. Ruim, 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 ruim demais. E aí, mais isso mesmo. Que deve dar uma volta. Aí, então, nós lá por cima pelo presídio, ó. Bora por lá. Aí, gurizada. Então, nós decidimos vir pelo presídio mesmo. E esse aí é o presídio, ó. O lado esquerdo aí, ó. E aqui já acabou o assalto também. Avisar o Romeu aí. Pô, aqui na curva acabou o assalto, viu? Tio, tô Tio. Olha lá, gurizada. Presídio de Peixoto, 10 de Vida. Como é que é? É nada. Presídio... O Pablo, o Ronaldo não conseguiu fazer viagem ainda? Quer dizer, tinha viagem um dia? Claro, mas não foi, não. Sem condição, e ir? Não, o cara não ligou, não, né? Poxa, poxa. Pensei que tenha viagem. Agora, fodeu pra livrar a viagem. Aê, gurizada. Esse é o presídio. Olha só pra estradinha aqui também não tá boa, não. Ai, ai. Vai acabar. Vamos só de leve. Tá quieto, sei lá, hein? Cê tá doido, né? Bora, gurizada. Acelerar aqui. É, gurizada. Já saímos ali da estrada do presídio ali. Agora estamos chegando aqui na Engar. Tá bem ruizinha a estrada ali também. Não sei se compensa, não. Rui pelo ruim, fica pelo ruim, certo. Ah, cambiou. Aí vamos tá entrando aqui agora na Engar, pesada. Ó, tá meio, meio ruizinha a entrada aqui. Ó, um melechete. Ó. Isso aí, ó. Fazenda Engas. Bora. E aí, gurizada. Tô aqui na fila. Tem dois na minha frente. Fora os meninos que estão lá carregando, né? Mas eles que estão lá carregando, eles é de novia. Aí é diferente. Aí estamos aqui, ó. Aí, ó. Agatado na carreta do Lagoca. Agora vai ficar comigo, né? Definitivamente vai ficar esse conjunto agora aí, ó. Aí atrás de mim tá o Romei. Daqui um dia, hoje é segunda-feira, eu acho que sexta-feira, ou na segunda, eu vou buscar a carreta nova. Pra engatar no prata. Positivo. Desfoguindo no Paralã, né? O Lair. É o Saiãozão Escrito. Do Travecão do Romulo. E aí, trancou a porta, bicho. Nossa Senhora, cara. Tá saindo fumaça, chapéuzinho de catar ovo. Olha lá. Olha. Ai, gente. Ai, credo. Vamos esperar o carregamento acontecer. Aí, gurizada. Vim aqui nos meninos aqui, ó. Fazendo vidro. As duas tá carregadas de nuvem. Fazer aquele quarto só da frente agora. Ó. E aí, gurizada. Você vem aqui em cima da carreta agora aqui, ó. Acho que eu já fiz vídeo aqui pra vocês, né? Fazendo em Inga. Acho que já. Carregado acho que uns 51 novelha. Se não carregando, não vai carregar boi. Eu vou carregar 48 boi. O Romulo 48, o Seca-Posso 49. O outro menino ali 49 também. O que é? O que é? O que é? Aí, aí! Sei! Nosso amigo Seca Poça, Alan Vieira Moleiro, ali tá o Bruno DNA Grupo Nativa, você tá doido? Aqui tá o Bruno, preenchendo o papelzinho Papelamento, aí ó, CTE, ó, CTEzinho tá aqui Manifesto, nota fiscal, GTA e o boletim de transporte Nota na mão, Bruno? Ô, Seca Poça, pode atrapalhar a foto, por favor? Você tá doido Vamos ser encerrando por aqui Aí, gurizada! Chegou nossa vez de carregar aí Tô já pra encostar aqui no embarcador O menino tá saindo aí Não filmei o carregamento desse Senão vai ficar muito comprido o vídeo, ó Aí, tamo aqui Já pra carregar Acostar nóis, aí ficou só eu e o Romei Agora são exatamente 9h48 da manhã Como acredito eu que lá com as 10h Lá com as 11h nós acabemos E é isso aí Carregamentinho fazendo é ingar Porque é boa Aí, gurizada Tá encostando agora no embarcador Mas nós tá carregando aí O Romei foi lá buscar o caminhão dele Ela tinha deixado o caminhão dele funcionando Ele foi lá buscar agora Bora carregar os 48 boizinhos Vai pesadinho, hein? Pesadinho e arroiadinho 48 boizinhos desse aí Não é brinquedo não, menino Cuidar, puxar É perigoso, viu? É perigoso, perigoso, perigoso Não é brinquedo Ai, não tem ninguém lá dando sinal pra mim Vou lá ver como que ficou E é isso aí, gurizada Bora começar Abre a tal da porteira Agora chegou nossa vez Você tá doido Aí, ó, deu início Ao primeiro boi Carregado E aí, boy E aí, boy E aí, boy Olha lá, tirou um da escada, ó Dois na escada E aí, ó Aí eu não vou bater Não vou bater Quer dizer Oás custadas E aí Oi Choc nele o meu Choc nele o meu Travou menino Apreta Só tem três Seis né Mais um Ah não Tá certo Tá certo Tá certo É boi Olha rapaz Seis boi Mas é ruim É doido Mais sete boi Segura aí Tá solto a corda aí né E aí Oi 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 Anto lá na escada Olha aí Como é que pode E aí Oi Vou dar a escada, Romeu É nesse aí mesmo, pode dar choque na bunda dele Ê, boi manhoso Ó, o boi já tá deitando Boi manhoso, cara Olha Oi Aí dá choque no Olha que boi manhoso, cara Ele entrou lá dentro, só deitou Vai, ura mais um, coi Ó, o shift dele, shift dele Shift dele O shift dele Põi mojivac Põe mojivac O que é isso aí Vai, vai, vai Deixem Um, dois Pornos Deu sete. Deu sete. E vai. Ora vai. Ora vai. Ora vai. Mas nós foi. Tá na escada ainda. Ei boi. Bora rapaz. Sobe pra cima bosta. E boi confusado. Pode baixar. Arrumei. Não. Não. Ele não tá pegando a porteira não. Agora eis a questão. Não. Desarmar a escada. E perdi o embalo. Vai. 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 Não confio. Cheio de. De cocô. Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.